Quem visita o Memorial da Balaiada pode encontrar relíquias dos mecanismos utilizados pelos senhores de engenho e proprietários de fazendas à época do Brasil colonial, para aprisionar e torturar seus escravos. Nós temos aqui dentro do Memorial da Balaiada uma forte presença dos afrodescendentes. Nós temos instrumentos de cartigos exemplares, grilhões, gargalheira, tronco de cartigo. Nós temos um caldeirão de fazer alimentação para os escravos, objetos encontrados em cinzalas próximo a Caxias, é inclusive moinho, colher medidor. E temos o trabalho da Tita Rego Silva, é uma xilogravura onde ela retrata a presença de escravos de ganho. Foram mais de três séculos de escravidão no país. Muitos negros foram torturados, vítimas de maus tratos por parte de seus senhores, vivendo em função de um regime econômico escravagista, até que em 1888 foi assinada a Lei Áurea no Brasil. É possível ver ainda cópias de documentos que confirmam a existência de escravos na cidade. Este aqui é datado de 1832. Trata-se da carta de alforria do negro Antônio Correia. Na parte externa do memorial, fica a estátua do negro Bento Cosme, herói popular da Revolta da Balaiada, um dos movimentos de independência do Brasil, que surgiu em meados do século XIX. Para esta estudante, apesar da Lei de Abolição da Escravatura ter sido assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, o negro ainda hoje é penalizado de muitas maneiras. Houve a abolição da escravidão, no entanto, o negro ainda continua sendo massacrado, só que outras formas de massacre. Agora, com o preconceito, né? Porque com o fim da escravidão, o preconceito se tornou ainda mais, digamos assim, acentuado. Caxias ainda conta com comunidades remanescentes de quilombolas. Uma delas é a Soledade, localizada no segundo distrito. Teria sido criada em 1889 pelo negro Chico Pinto. No antigo quilombo de Chico Pinto, encontramos Dona Francisca Silva. Quando criança, ela ouviu dos avós muitas histórias de sofrimento dos negros. Hoje, Dona Francisca e a neta lutam por dias melhores para os quilombolas. Então, a luta, o que dá motivação é tudo isso. É ver esse povo ter uma... Não simplesmente ser um povo paupérrimo, mas ser alguém que tenha alguma coisa, um estudo, uma escolaridade. Tua foi um dinheiro... Não. Não. E aí